Fala aí campistas, hoje nesse vídeo de Jurassic World, vou apresentar pra vocês uma das teorias mais traumatizantes que será muito pior do que a cena do bebê brachiosauro sendo controlado pelo chip imaginem ou nem tentem imaginar nesse pesadelo verem um mascote, melhor mascote da série ser controlada pelos piores e terríveis e presos que maltratam animais, na forma mais resumida a bolota ser controlada pela Manta Corp e para piorar isso realmente pode acontecer da maneira nada piedosa, essa teoria é uma das mais certeiras de acontecer nessa última temporada porque como vimos no trailer, o Limbo e o Touro estão na ilha da Manta Corp, possivelmente junto com o Touro e Limbo a bolota também veio junto, eu acredito que Brandon, Hot e Dave vão seguir essas equipes da Manta Corp e pararem junto com a bolota na ilha da Manta Corp e como até agora a Manta Corp só tem feito missões de recolher o DNA dos dinos nas duas ilhas e criar clonagem dos originais está claro que nessa última temporada a Manta Corp começará a capturar pra valer os dinossauros tanto da Ia Nublar quanto também da Ia Sona semeante que aconteceu em Jurassic World 2, o reino ameaçado, os traficantes capturando a maioria dos dinos diante da erupção de morte cibo no entanto, a Rex e a Blue, por algum motivo, elas não foram pegos pela Manta Corp na cena em que vemos o Limbo todo e o Espino sendo controlados, talvez eles estejam prontos para iniciar a caça pela ordem do pai do Kenji, o Daniel, vão ser ordenados para pegarem Kenji e os outros adolescentes no bioma de Hedgewood e possivelmente a Kumiria também está sendo controlada e a Kumilona é um dos últimos dinossauros que estão livres do controle do Cash agora, pra não deixar mais confuso pra alguns, eu vou esclarecer a ordem de algumas cenas a cena dos adolescentes no centro da base, observando a Kumilona e talvez a Doutora Turney sendo levados eles irão se separar para ajudá-las, mas aparentemente os campistas foram para uma armadilha eles tinham libertado os raptores, só que a Kumilona aparece para combater contra os raptores no fim desse combate, os raptores podem fugir ou, o clássico comum sempre, seriam mortos pela Kumilona então eles correm até que são cercados lá na área de testes, talvez esse foi o plano de Cash ou do Daniel após isso a Kumilona ficará enrascada na plataforma, dando uma referência ao Chiruette Buck de Jurassic Park 2 quando ele tenta devorar o Doutor Malcom e os outros escondidos na cachoeira então se preparem que restou quase ninguém os antagonistas estão agora no controle da Manta Corp, incluindo um momento mais traumatizante e palpitante cena aquele que deverá assustar milhares, centenas de crianças aquele momento que será de grande tensão para muitos fãs da franquia o Ben se aproxima da Bolota e quando ele cutuca ela, ela vira em direção ao Ben só que a Bolota ataca ele sem reconhecê-lo a Bolota não reconhece o Ben porque ela está sendo controlada pelo Cash o objetivo dos campistas talvez seja convencer o Sr. Daniel a fazê-lo desativar o sistema principal que vai desativar o controle de todos os dinossauros ou salvá-lo de uma traição armada pelo Cash por ele ter ódio do Daniel, o seu chefe mas no final Cash fará reféns talvez do Sr. Daniel e da Doutora Tourney então os campistas fizeram um acordo com o Cash que dariam as receitas dos híbridos feitos pelo Doutor U e talvez a Manta Corp já até saiba que Doutor U estava fazendo o projeto E750 talvez aí queiram recuperar aquilo que era deles a Indy trabalha para a Manta Corp ou o Doutor U trabalha para a Manta Corp o Gilson comentou uma teoria que diz e se o Touro quebrar o chifre em uma luta contra a Bolota? digo isso porque a Bolota deve parar na Ia da Manta Corp então quando o Touro estiver atacando os campistas por do Cash a Bolota pode enfrentá-lo e durante a luta acerta uma rabada que quebra o chifre dele e acaba destruindo o chip dentro dele o desmalhando então nessa teoria do Gilson aqui justificaria as nossas duas teorias a primeira a primeira teoria é que a Bolota vai recuperar a consciência após ficar fora de controle do Cash e assim desse jeito libertar o Touro também do controle do Cash inclusive também se ele perder o chifre como já comentei no meu último vídeo se ele perder o chifre estará mais do que comprovado que Touro é o Demon e eu acredito muito nessa hipótese mas é isso que acham a Bolota passará por esse momento terrível em um pesadelo de loop que poderá estar livre do controle da Manta Corp e do Cash o que será que vai acontecer com os campistas? será que eles vão conseguir se livrar da Manta Corp? qual será o fim da Manta Corp? o que vai acontecer com a ilha e com a base? será que tudo será destruído? no próximo vídeo de Jurassic World nós vamos comentar um dos maiores mistérios por trás dessa série a pergunta é Dutu e Ed trabalham para a Manta Corp? isso eu vou esclarecer e definir isso para vocês no próximo vídeo muito obrigado pessoal pelo apoio e acompanho de todos vocês não esqueça de continuar assistindo meus pedidos e nos vemos em breve fui